CCA-C12 E será mesmo que esse fone se compara ao consagrado KZ-ZSX que trouxemos aqui no canal há pouco tempo? Vem comigo que nós vamos falar um pouco sobre esse fone, dessa marca que não se sabe muita coisa, mas está fazendo sucesso nos meios desses fones in-air. Antes de qualquer coisa, pessoal, eu quero falar com vocês o seguinte. Tem muita gente me pedindo para trazer fones específicos, de marcas específicas aqui para o canal para fazer teste. E é difícil para nós, youtubers, conseguir trazer todos esses produtos aqui para o canal, para cada um que tem o seu canal, porque tem um custo, tá? Nem todas as empresas estão dispostas a fazer parcerias com a gente, ainda mais quando a gente está começando. Então eu quero lançar aqui com vocês uma campanha. Para quem não conhece, existe um site que chama Apoia-se. E ali você consegue criar campanhas e o pessoal que é inscrito no canal pode te ajudar, pode dar uma doação mensal aí. Então eu pensei no seguinte, tá? Existem vários tipos de campanha com vários tipos de bônus para quem colabora. Eu criei uma campanha lá, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Se você quer que eu traga fones ou algum outro produto também de eletrônica, coisas de tecnologia, que você queira saber mais e quer ajudar o canal nesse sentido, tem um link aqui na descrição, tá? A ajuda é R$5, não é mensal. Você ajuda quando você quiser, quantas vezes você quiser. Quem ajudar vai ter o direito de opinar no produto que eu vou trazer aqui para o canal. E ao final do review, ao final dos testes, eu vou sortear esse produto entre as pessoas que colaboraram. Então é mais uma maneira de tentar incentivar o meu trabalho aqui para eu conseguir trazer os fones que vocês querem. Alguns fones como os KZ eu trago sempre porque eu gosto e eu acho que é barato. Mas alguns fones que a galera aí tem pedido para trazer não são tão baratos assim, tá? Eu não consigo comprar todos eles. Então essa é uma iniciativa para ver se dá certo isso. Se você quer ajudar o canal, o link está aí embaixo. Mas vamos falar agora do CCA C12. No primeiro momento, quando eu vi essa marca no AliExpress para comprar, né? Para eu saber mais sobre ela, alguma coisa assim, eu achei muito parecido com os fones da KZ. E realmente, de fato, é muito parecido. Até na caixinha, olha só isso aqui. Tem uma caixinha quadradinha, pequena, tá? Relativamente pequena. Aqui na frente, uma descrição que é um pouquinho diferente dos fones da KZ, né? Aqui é prata com dourado e tal. Mas olha, atrás é igualzinho também. Eu falo a questão da localização de tudo, né? De todas as descrições, tudo que vem escrito aqui, também vem escrito nos fones da KZ. E é muito parecido. Até o tamanho, tá? E a apresentação também é. E até é esquisito, porque eu procurei mais dados sobre essa empresa e não achei nada. Nada. Assim como eu fiz com a KZ, que eu procurei sobre ela para falar para vocês o que era, de onde vinha. Essa aqui eu não achei nada. Só que é fabricada na China. Será que a KZ está fazendo concorrência contra ela mesmo? Você sabe que isso é uma técnica de marketing, né? Sei lá. O que eu sei é que eu trouxe esse fone para a gente testar. Confere comigo esse unboxing aqui e eu vou falar o que eu achei, tá? E olha aí, pessoal. Que bonito, né? Me lembra... Não tem como não lembrar dos fones da KZ, né? Olha essa caixa. É igualzinha, só que preta. Aqui nós temos gravado aqui em prata, né? Desenho do fone e tal. CCA. CCA C12. E aqui atrás tudo brilhante, ó. Eu procurei mais dados sobre essa empresa, tá? Eu não consegui. Eu fiz o vídeo da KZ aí e consegui dados da empresa, né? Qual que era da empresa, de onde veio. Dessa aqui eu não consegui saber. Mas é muito parecido realmente com, pelo menos no design aqui, né? Da caixa em si dos fones da KZ. Copiado assim, né? Mas vamos lá. Vamos abrir essa caixa. Olha só. Nada muito diferente do que a gente já está acostumado. Pela proteçãozinha de acrílico aqui na frente. Bem bacana. Vamos abrir aqui. Tirar ela, né? E aqui temos o fone. Olha só que bonito. Esse é concorrente do KZ ZSX, tá? As especificações são as mesmas em quantidade e tipos de driver que tem dentro dele. Ele é muito parecido com os S10 Pro, tá? Aqui é um faceplate de metal também. Baixa o relevo, eles fazem uma fresinha e pintam por dentro. Bem bonito. Vou tirar aqui agora pra ver o que vem dentro. Essa é a caixa dentro. Tem um plastiquinho com cabo. Outro com os AirBuds. AirBuds igualzinho àquele que vem de garantia, né? Cartão de garantia. E o manual do usuário, tá? Beleza. Por hora é isso. Vamos dar uma olhada nesse cabo como é. Olha só que interessante, né? Bom, o cabo é um cabo trançado semelhante ao da KZ. Aqui mudamos o design um pouquinho, né? O da KZ é um pouco mais quadradinho, diferente. Esse é arredondado. E aqui na ponta nós temos o molde em silicone que vai atrás da sua orelha. A conexão. O fora é quadrado, mas por dentro é o valzinho igualzinho o da KZ, tá? Então esse cabo provavelmente sirva também nos fones da KZ. A conexão é a mesma, tá? Belezura. Vamos ver os AirBuds aqui, mas isso aqui não tem segredo também. Perfeito aqui, ó. Igual com a KZ também. Show de bola. Vem em três pares de AirBuds. E vamos ao fone, tá? Vamos tirar ele aqui. Olha que show. Aqui é uma aço escovada. Aqui é polido nas laterais. Aqui tem um chanfre, tá vendo? Com a lateral dourada ainda. Olha só que bonito. É, realmente é diferenciado, tá? Ponteira também em metal. E dá pra ver a disposição dos drivers aqui dentro também, tá? Driver dinâmico aqui. Aqui dois de armadura. Tem mais um aqui dentro e mais um aqui. Mais dois aqui. Então ele tem a mesma quantidade do KZ ZS-X, tá? São cinco drivers de armadura e mais um dinâmico, tá? Em cada lado. Olha a conexão igualzinha a da KZ. Arredondadinha, né? Certeza que dá pra colocar. Show de bola. Gostei. A qualidade do acabamento também. Semelhante, muito semelhante a KZ. Se não fosse outra marca, eu diria que é feito no mesmo lugar, hein? Comprar uma balança. Porque muito se fala em ergonomia, em conforto. E o peso do fone faz diferença. Assim como no smartphone, né? Você compra um muito pesado ou muito leve. Faz toda a diferença. Seis gramas. Seis gramas. Olha só que beleza. Bem leve. Bonito ele é demais. O faceplate em metal, segundo o fabricante, tá? Porque algumas pessoas depois vêm aqui, alguns inscritos do canal, vêm falar. Ah, mas o faceplate não é de metal. Eu tô falando aqui o que tá escrito na descrição do vendedor, tá? Eles falam que é uma liga de zinco e tudo mais. Isso é metal, tá? Então, faceplate de metal. É muito parecido com os S10 Pro. Mas ele é um concorrente direto dos SX, tá? E olha só, vou falar uma coisa pra vocês. Foi muito difícil testar esse fone. Porque no primeiro momento, não sei se pela aparência, eu testei ele contra os S10 Pro. Aparentemente, pra mim seria mais lógico fazer isso. E o som, a um primeiro momento, parecia ser muito parecido. Mas no vídeo que eu fiz dos SX, eu falei pra vocês que a diferença entre ele e os S10 Pro não era tanta, assim. Então, você precisa ouvir bastante pra distinguir. Depois de umas 10 músicas, depois de ouvir a mesma música umas 10 vezes, 10 músicas diferentes, eu cheguei à conclusão de que, realmente, esse fone é quase, quase igual os SX. Fica um pouquinho, assim, diferente. Mas olha só, eu tô falando isso depois de escutar insistentemente várias músicas, e muitas vezes a mesma música que tem nuances muito diferentes, entre graves, médio-altos, médios, muito agudo. E chegando a uma conclusão, tá? Tem uma diferença entre os SX nesse ponto dos extremos agudos e médios também extremos, tá? Em uma música eu consegui distinguir isso. Que ele é um pouco alto demais. Um pouco alto demais em relação aos SX. Não é ruim. Você vai ouvir, provavelmente você não vai ver essa diferença. Porque em várias músicas que eu escutei com os dois, pra mim eram iguais. Inclusive, eu pulei várias músicas diferentes pra ver se eu conseguia achar uma diferença. E também algumas músicas, algumas músicas esporádicas. O grave dele parece que dá uma embolada, assim, sabe? E cobre muito os médios, os agudos ali. Mas isso é detalhe. Muito detalhe, provavelmente você não vai perceber. É que eu sou muito chato mesmo e essa coisa aí, tá? Por fim, achei ele muito bonito e bem confortável. Ele é bem leve, então você quase não percebe. Tem alguns fones que são muito mais pesados por serem de metal, mas esse, como o corpo é plástico e só o faceplate é de metal, acaba sendo bem leve também, não tem muito peso. E fica bem colocado no ouvido aqui, né? Porque ele é bem pequeno. Então eu achei ele bem bacana. É bem parecido com os S10 Pro. Na minha opinião, é quase que idêntico, na verdade. E pela diferença de valor, eu acho que vale a pena você comprar. A não ser que você prefira o design dos SX, tá? Os SX eu paguei R$190,00. E esse CCA tá saindo hoje por R$140,00, tá? Então é uma diferença grande pra um detalhe pequeno. Eu acho que vale muito a pena sim. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho pra receber as notificações sempre que sair vídeo novo. E se você quer apoiar o canal, tem o link aí embaixo não só do Apoia.se, mas também do PicPay. Mas eu prefiro que você ajude pelo Apoia.se pra eu poder ter um controle melhor de quem tá ajudando pra poder fazer depois o sorteio. Um abraço pra você que assistiu até aqui e siga-nos também nas redes sociais, tá? Valeu e até mais! Tchau! Tchau! Tchau!